Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao iFood Visita. Esse que é um novo quadro aqui do canal, arroba iFood para parceiros, e nesse quadro a gente vai contar a história de restaurantes que estão sendo um sucesso na plataforma. A gente está aqui em São Paulo, na Rua Augusta, para visitar a operação Davao e o André, que é Parmegiana Crocante e outras três marcas que eles operam. São mais de 300 entregas por dia e a gente vai contar um pouquinho disso, te passar os insights e ver o que eles precisam para ir ainda além. E a gente vai dar todas essas dicas aqui ao vivo e a cores para você. Então, vamos lá! Esse é o iFood Visita. A gente vai mostrar essa operação que está aqui no calor do momento. Tem entrega saindo, tem pedido aqui esperando o entregador. Só para a gente aproveitar aqui o ensejo, quanto tempo de operação vocês têm aqui e há quanto tempo vocês estão bombando de vendas? A gente está indo para o sétimo mês de operação nesse local e já está pequeno. Começou e foi dobrando, dobrando. Foi dobrando, dobrando e hoje já ficou pequeno e estamos em busca de um novo local. São quantas entregas hoje, mas quantas marmitas por dia? 300 marmitas por dia. Muito bom, muito bom. Uma coisa bem importante, para quem tem um nível alto de venda, de volume de pedidos, tem que ter um pré-preparo, porque isso ajuda muito, Val, no momento do pico, né? Do pico, é. Faz toda uma preparação para quando sobe, é só fazer a montagem e finalização. Entre aquele horário de maior demanda, isso ajuda bastante. Muito bom. Aqui é a área de despacho, como vocês podem ver. Então tem aqui toda a equipe que cuida de entregar, né? Para a pessoa entregadora que vem retirar. E aí aqui, o gestor de pedidos, você que comanda aí? Isso. Muito bom. Então tem aqui o gestor, tem o outro ali que são as rotas. Aqui, ó, toda uma estrutura, né? Para poder fazer o despacho. Quando a gente fala de pré-preparo, a gente não fala só da comida em si, mas olha aqui, ó. Quase todos os pratos vão também. A batata chips, então já fica ali tudo bem organizadinho. Vamos subir lá em cima? Vamos. Vamos subir lá. E aqui, como um lugar que demanda muita entrega, uma estrutura grande, apesar de ter só sete meses de operação aqui, ela tem uma pessoa que é a líder aqui e é a Josi. Tudo bem, Josi? Prazer, sejam bem-vindos à nossa operação. Prazer. Mostrar a cozinha? Vamos lá. Me dá licença aqui. Olá. Olá. Tudo bom? Já tá tudo bem organizadinho aqui, coisa linda. Falam que cozinha boa é cozinha bagunçada, porque aí cozinha de delivery bagunçada é sinal de muito pedido. Mas aqui eu tô vendo que isso cai por terra, né? Cai sim, a gente tá sempre livrando, sempre organizando, pra ficar mais fácil mesmo na hora da operação, pra facilitar a operação. Muito bom. Aqui vocês fazem muita entrega e ainda assim é muito bem cuidado, muito bem organizado, né? Sim, sim. Josi, qual que é o maior desafio no horário de pico, por exemplo, pra vocês, quando ali vem, sei lá, 11h30 pra meio-dia e sai aquele monte de pedido? Qual que é o maior desafio pra vocês? Nosso maior desafio hoje é deixar uma praça bem montada, né? Se não tiver praça, a operação desanda. Sim. E a gente já entendeu isso. E hoje o nosso maior desafio é acompanhar esse crescimento, dia após dia, porque cresceu muito rápido. A gente vai mostrar um pouquinho do portal, vamos dar uma olhadinha no cardápio lá. Hoje são quantas marcas aqui? Atualmente trabalhamos com quatro lojas, quatro marcas. Aí é o Parmegiana Crocante. Parmegiana Crocante, Jardiniê, Lorena Cozinha e a Cozina Churrasco. Que é o nosso xodózinho. Muito bom, churrasquinho, né? É. É uma marca de churrasco. Qual que é o produto que traz mais dificuldade pra vocês na hora da operação? Olha, a gente tava tendo bastante dificuldade com parmegiana. Sim. Por conta da fritura de batatas e tudo mais. E como a nossa cozinha aqui não tem gás, não pode ter fritadeira, aí a gente adaptou também a parte da batata. Não é mais batata frita, é batata chips. Olha aí o insight que ela tá passando, gente. Quando você não tem estrutura, não dá pra comportar, imagine o tanto de pedido que sai na loja de parmegiana aqui, que hoje representa quantos porcento? Uns 80%. Parmegiana, sim. Atualmente é a nossa melhor loja. É a loja do mais gente. Agora, você imagina todas essas lojas com batata frita. E aí, com uma pequena mudança, vocês otimizaram, assim... Bastante. 100% do... A gente eliminou uma mão de obra pra essa batata. Tirando a batata frita. São aquelas batatas que hoje vocês veem lá embaixo, que estão já porcionadas, tudo bem bonitinho. Eu tô vendo aqui que vocês têm algumas coisas que também já ficou pré-pronto, né? Saladas, a parte da cozinha aqui é tudo 100% pronto. Que legal. Só aquecer e mandar. Chegou, monta, aquece e vai. O pré-preparo, então, é muito importante pra quem tem um volume muito alto. Muito importante. As parmegianas já ficam fritas, né? Conforme vai acabando, a gente vai fazendo a reposição diariamente. Legal. O estrogonofe também é montado e colocado numa estufa, porque a gente não dá conta de atender essa demanda também, que é bastante estrogonofe, que sai diariamente. Já fica tudo prontinho. Muito bom. Vamos dar uma olhadinha no portal, vamos lá pro iFood, ver. Vamos. Ver o que dá pra melhorar ainda mais. Vamos. Bom, então vamos lá, Josi. Vamos dar uma olhadinha nas métricas do portal. Inclusive, ó, aqui no portal, tá falando sobre o evento grande que vai ter. O iFood maior, porque você vai ir? Vai você e o seu André, né? Eu, o André, a gerente de compras vai também. Muito bom. Bom, esse praquê, se você não sabe aí, gente, é um evento que vai mover o mercado de alimentação no Brasil. Serão nos dias 25 e 26 de setembro. Vão ter várias pessoas de peso, nacionais e internacionais, donos de grandes redes no Brasil e no mundo, né? Shake Shack vai ter. O rapaz da Shake Shack, que é uma das maiores hamburguerias do mundo. Serena Williams, que é uma tenista, acho que o maior conquistador aí de pano. de prêmios e de campeonatos. E que também é uma grande empreendedora, tem uma marca de roupa. É muito bom, vai ser legal. Se você ainda não vai participar, depois você vai lá e dá uma olhadinha lá no Instagram, arrobaifoodpaparceiros ou no arrobaifoodmove. Bom, vamos lá. Aqui, isso aqui é a loja como cliente, né? Toda vez que a gente vai fazer uma análise, eu gosto de abrir. Tanto como cliente, quanto como o dono vê as métricas. Eu quero dar uma olhadinha primeiro no mês anterior, eu gosto sempre de olhar. E aí é até bom pra galera ver a evolução. Lá em abril, a loja vendia 1.200 pedidos, né? Em maio foi pra 3.188 pedidos. E agora em junho foi pra mais de 5.000 pedidos, né? Um resultado impressionante. E aí acompanhar esse crescimento é muito, muito difícil mesmo, né? E eu vejo que vocês estão fazendo aqui algo muito, muito top. Vamos olhar pro mês de julho agora, que é o mês que a gente tá. Os primeiros 14 dias, né? De operação. Eu vi que teve uma pequena queda em faturamento. Mas teve um aumento de ticket médio. E aí a Val tava falando que vocês aumentaram um pouco os preços de alguns produtos e tal, né? Pra poder equilibrar a operação. Mas eu vi aqui uma coisa e uma oportunidade que a gente tem até de fazer uma melhoria. Que entraram em todos os cardápios alguns avisos. Então entrou aqui, ó, de favoritar. Aqui também. Aqui também. E aqui também. Só que qual que é o ideal? É ruim ter o aviso no cardápio? Não. Desde que ele não seja o primeiro item do cardápio. Por quê? Quando o cliente entra, ele já vai ver de cara o aviso. E tem um estudo que diz que se o cliente não fizer o pedido, não escolher um produto, nos primeiros 8 segundos do cardápio, que ele tá no cardápio, ele é um grande candidato a desistir de comprar na loja. Então você vai ver que nos últimos dias, depois que foi criado esse produto, que é novo, esse aviso, você vai ver que aqui, ó, caiu quase, caiu quase 10% o número de clique. Ou seja, 10% das pessoas que, das 10 mil pessoas que entravam, mil pessoas a menos, passaram a não clicar mais em nenhum produto. Então eles entraram e não clicaram em nada. Então como que a gente resolve isso? A gente vai aqui no cardápio, ó, e a gente deixa sempre em segundo plano. Então o produto principal aqui que vocês mais vendem, deixa em primeiro. O aviso pode ser em segundo, entendeu? Esse é o primeiro ponto que a gente vai ajustar aqui. Segundo ponto, o estrogonofe acabou hoje, né, na operação, vem de muito sucesso. Só que quando você pausa o estrogonofe, fica pausado o adicional do estrogonofe, fica ativo. Então hoje, teoricamente, o cardápio você entra, você vê um aviso e depois você vê uma porção adicional. Então não faz sentido. E isso daí fica ainda mais fácil do cliente desistir de novo. Então qual que é a receita aqui? Quando você for pausar o estrogonofe, como a porção de batata frita, ela é pra ser vendida com o estrogonofe, de batata palha, melhor dizendo, é só pausar a categoria. Entende? É o melhor a ser feito. Vai pausar o estrogonofe, pausa a categoria, que aí já pausa os dois itens e não fica. Então é um pausado e só um adicional de R$3,99 aparecendo, entendeu? E aí depois já vem o parmigiano. Então nesse caso, o que a gente precisa fazer? Eu vou até deixar pausado aqui, ó. Tá? Por quê? Eu vou pausar a categoria por quê? Porque aí o cliente não entra e vê isso aqui primeiro. Entendi, porque não faz sentido, né? Exatamente. Então como essa categoria vai ficar pausada, a gente vai deixar em terceiro plano o aviso. Então o aviso mantém, mas ele vai ficar aqui em terceiro lugar. Certo? Aí eu vou dar aqui o OK. Salvar. Confirmar. Beleza. Eu vou atualizar aqui, ó. Aí você vai ver como que vai mudar, cara. Hoje, se o cliente entrar agora, são três horas da tarde, né? Ele vai ver um aviso e depois uma batata palha. Depois da nossa edição, ó, eu vou atualizar. Olha como que vai aparecer. Ele entrou na loja e ele já viu o Parmigiano. Uau! Outra hora, quando você voltar o estrogonofe, vai aparecer o estrogonofe no topo. Mas quando ele não tiver, vai aparecer isso aqui e depois vem o aviso e depois vem o restante dos itens. Tá? Então assim vai ficar mais apresentável. E essa taxa de cliques que estava caindo, ela volta a crescer. Porque você vai ver que mais pessoas vão entrar e clicar. Porque agora ela não entra e vê um aviso ou não entra e vê um adicional. Ela entra e vê um produto. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Eu estava falando com a Val também. Ela falou um pouco sobre aumentar o ticket médio. E eu vi que na última semana isso tem melhorado. E que aumentou alguns preços, né? No cardápio. Mas uma outra estratégia que a gente sempre usa é usar produto imã. O que é um produto imã? É um imã, a gente fala imã porque cola combina com o produto principal. Um combo. Isso. É um combo, mas que a pessoa tem que escolher levar. Por exemplo, eu vendo o filé de frango aqui e ele já vem com batata. O que seria um combo? Seria com um refri, por exemplo. Só que ao invés de eu vender junto, eu coloco um refrigerante solto aqui. Então, por exemplo, eu pego um Guaraná ou uma Coca-Cola e eu crio esse produto e coloco dentro da mesma categoria. Então, quando a pessoa está vendo aqui o prato, automaticamente você não ofereceu, você não obrigou, você não perguntou. Mas ela vai ver automaticamente ali uma lata de refrigerante e isso vai induzir ela a se lembrar que ela também está com sede. Igual está a batata palha na menstrual. Exatamente. A batata palha é o produto imã do estrogonofe. Como os outros pratos de parmigiana já tem batata chips, por exemplo, você pode vender aqui um refrigerante lata, entendeu? E assim sucessivamente. Uma sobremesa. Uma sobremesa, exatamente. Você pode ter uma lata na primeira categoria. Você pode ter uma sobremesa aqui na segunda categoria. Você pode ter um, sei lá, um parmesão ralado depois, entendeu? Então, você vai oferecer produtos que têm um preço baixo, mas que quando o cliente vê, ele acaba levando, tá? Aqui na loja cozinha, churrasco, também. Vocês têm um cardápio muito bom, muito legal, mas é a mesma coisa. Vocês estão começando com o aviso e depois uma entradinha. Só que, na verdade, o cliente sempre entra pelo prato principal. Então, o que eu sugiro aqui? A entradinha sempre abaixo dos pratos. E aí você começa sempre com os pratos. E o aviso sempre em segundo ou terceiro plano. Não precisa tirar o aviso, né? Então, vamos ver como poderia ficar aqui, ó. Cozina, churrasco. A gente vem aqui e é só a ordem do cardápio. Não tem nada demais. Tá? Então, a gente vem aqui, ó, em reordenar, por exemplo. A gente pega aqui, ó. Churrasco no pote e joga em primeiro lugar. A entrada a gente vai jogar aqui embaixo. Tá? Porque numa loja física, primeiro a gente pede a entradinha e depois a gente pede o prato principal. Mas no delivery, a entrada, ela não faz tanto sentido. O pessoal sempre entra pelo prato principal. A entradinha, ela acaba sendo o segundo plano. Então, não tem o porquê a gente mostrar primeiro a entrada se ela vai ser escolhida depois o prato principal, entendeu? Aqui, uma outra coisa que funciona muito. Aqui eu mudei já a ordem do cardápio. Mas a ordem de itens. É sempre melhor você mostrar o item mais barato primeiro e vai descendo para os itens mais caros. Então, por exemplo, aqui, ó. Churrasco com linguiça e a sobrecoxa. São produtos que são mais em conta no cardápio. Então, eu entro aqui, venho aqui, eu vou botar a sobrecoxa primeiro, a linguiça em segundo, depois vem a carne de porco e aí vai vindo as demais. Vou salvar, confirmar e aí você vai ver, vai ficar tudo por ordem de preço. São mais barato, mais barato, mais barato, e aí vai descendo. Aí aqui, ó, eu vou atualizar agora, ó. Quem antes entrava e via assim, agora a gente atualiza e já tá assim. Né? Então, dá outra cara. E isso, consequentemente, deve ser feito aqui na Lorena e deve ser feito aqui na Jardinier. E é isso aí, gente. Esse foi o iFood Visita. Viemos aqui para desejar uma boa sorte, muito sucesso para vocês, desejar que vocês vão ainda mais longe, dá um direcionamento também aqui, que vocês vão melhorar as vendas das quatro lojas. Se prepara para fazer 400 pedidos por dia e depois 500, 600. Muito bom. Te vejo no iFoodMove, então. Então, você que não vai, vai lá para ver a Josi, que agora tá famosa. Vê o João, vê a Val e vê o André também. Esse é o iFood Visita e você pode ser a próxima pessoa a ser visitada. João, como que eu participo? Escreve aqui, eu quero. Coloca o arroba do seu Instagram, o seu endereço, o nome da sua loja. Enfim, escreve aqui nos comentários, eu quero. Então, deixa aqui o nome da sua loja, o seu endereço, a sua cidade e o iFood, o João e toda a equipe vai te visitar. Tamo junto, até a próxima. Obrigado, Josi. Obrigado. Obrigado, Val. Obrigado, André. Valeu, Parmigiana Crocante, Cozina, Jardinier e Lorena Cozinha. Tamo junto e até a próxima. Tchau, 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 tchau.